Ela conversou com ele há anos, a primeira vez que ele veio acreditado, ninguém acreditou nele, ele não ganhou, aí eu falei pra ele assim, eu me lembro ali na armarinha, eu falei assim, olha, a única coisa que eu queria na minha vida, que eu não quero morrer e ver isso aqui assim, entendeu? Porque eu tenho meu neto, eu nunca vi aqui um lugar, uma área de vazio, eu falei pra ele. E eu vou falar, eu vou falar, aquela praça foi a primeira praça que eu vi, eu fiquei abismado, não foi? Eu tava no carro de som, eu saí correndo pra filmar. Quando eu vim morar aqui, que eu comprei minha casa aqui, com o olhar pra esse morro aí, eu falei pra meu marido, vamos embora daqui. Isso aqui é meu lugar pra morar, sabe, olha o quê? São os dias de fute. É verdade, o trabalho dele perto foi. A gente é do lote 15 também. A gente já escutava tiro, tiro, no dia seguinte, foi morto lá na barreira. Era desanimador. Aquilo ali era bravo, aquilo ali era... Era desanimador. Aquilo ali era assustador, né? Aquilo ali era mato puro, né? Olha, assim, deixa eu falar uma coisa pra você. A forma que ela falou aqui, do prefeito Vaguinho hoje, tem outras pessoas também que agiram dessa mesma forma. Que perderam a esperança. Entendi. E teve pessoas que chegaram a falar com ele, que eu não peguei relato com essas pessoas, porque não deu pra entrevistar ela. E falou também que lá na primeira dele, que ele não tinha ganhado, tinha falado isso pra ele. Tinha dito isso pra ele. A forma que eu xinguei. Não, não, mas sabe, ele corta. Mas eu queria, eu, 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 Mário, eu acho que isso é muito importante pro nosso prefeito, entendeu? Isso também incentiva, isso dá mais alegria a ele, dele fazer o que ele dá pra falar. Depoimento espontâneo, Mário. Eu gostaria que a senhora falasse, não pra gente não deixar muito comprido, só tirasse a máscara e a gente vai ficar, assim, numa distância. A senhora agradecer e falar o seu nome, é importante, sabe por quê? Porque ter isso ele consegue lembrar da pessoa. Não, vai pegar só o rosto. Ai, não lembra mais de Minas. Não, mas esse vídeo que vai rolar, a gente tem um blog. Eu, às vezes, eu tô lá no interior de Minas, que eu tenho meus parentes lá, né, meus familiares que moraram aqui lá. Cara, qualquer lugar que tu vai saber falar ainda eu tô rosto. Pô, meu fô rosto meia louco. Viu? Pô, meu fô rosto é outra agora, entendeu? Tá. Você vê gente falando assim. O pessoal do lado de lá tá com inveja. Ó, pode-se falar pra você, eu tinha tanta vergonha, eu falo a verdade, eu não tô tudo chassado. Todos nós. Não, a senhora tá falando a verdade. Todos nós. Eu falo a verdade, aquilo foi assim, do meu coração mesmo. Eu não dava meu endereço, meu fô rosto, eu dava nosso gocinho, Santa Cecília Prata. Santo Cristo. E eu morava lá de casa. Eu acredito, eu também fiz isso. Mas a gente que é lá do lote 15, do Parque Amorim, do outro lado, é nenhuma coisa. Eu falei, eu tenho orgulho de chegar ao forrojo, minha cidade é linda. É só isso que eu quero que a senhora fale. Não, eu quero que você filme só essa parte dela, que isso é importante pra nós. É assim, imagina de nada. Então pode falar com a máscara. Qual o nome da senhora? Eu tenho orgulho da minha cidade. É. Dona Lucie, a senhora mora aqui na Prata há quanto tempo? Ai, eu nasci e me criei aqui. Meu Deus do céu. 64 anos. Ai, tu tem muita história pra contar, então. Não, eu assim, eu... Assim, na Prata aqui eu já moro 45 anos, né? Mas eu nasci e me criei mais pro lado lá, quem vai ali pra Rua 6 ali, Rua 5, Rua 6, Rua 7 ali, quem vai mais ali pra varia branca ali, né? Eu nasci e me criei aqui, cara. Entendeu? Eu nunca vi... Eu quero que a senhora repita esse orgulho que a senhora falou que tem de Belfor Rocha. Agora não, a gente pode ir pra pracinha, jogar conversa fora, entendeu? Tem academia pra gente de graça. Aí, olha, é sinceridade. Pode falar o que for dos aqui. Eu sempre defendo ele, gente. Pelo menos ele fez, né? Muitos aí 500 não fazem nada. É, ele não prometeu e não fez. Ele pegou e fez. É, e é assim, uma pena que eu isso no ano dele, né? Ah, mas Deus vai agir. Deus tem agido até agora. Dona Lucie, peraí que eu tô segurando o celular do outro lado. Dona Lucie, tem muita coisa boa pra vir ainda. Muita história pra contar. Gente, isso aqui é o bairro da Prata. Explica que é o bairro da Prata, né? Nós estamos no bairro da Prata aqui. Isso, olha pra cá. Encontramos a dona Lucie, né? Que pra mim... Espontaneamente. Isso, 64 anos aqui. Isso, 64 anos aqui. E ela falou coisas aqui maravilhosas. E espontânea. Ela falou como se estivesse comendo um doze, um pudim do prefeito, né? Do orgulho que ela tem do prefeito hoje. Ela me abordou com essa foto aqui. Essa foto aqui, eu acho linda deles. Ela disse assim, ela tava admirando a foto. Ela falou que esses quadros... Toda vez que eles fazem... É linda essa foto. Mas em casa tem um monte desse negócio. Cada vez que eu entro aí, eu vou guardar. Tem gente. Você que vai encontrar com o vadinho, você... Aqui, ó. Tanto que eu não gosto de você agora. Tanto que papel tem de você, ó. Ele tem muita... Na minha carteira ainda tem ainda um negocinho todo. Do papelzinho. Do papãozinho. Do santinho. Ele tem sido recebido com muito carinho. Essa foto aqui, ó. É linda. É linda. É linda essa foto. Tá bom. Muito obrigada, tá? Obrigado, Dona Lucie. Obrigada, Dona Lucie. Deus abençoe. Espero que um dia ele venha a governador pra não morar mais ainda. Amém. Amém, Dona Lucie. Ó, falou Dona Lucie, moradora aqui do bairro da Prata, do outro lado, aqui na divisa com o Novo Iguaçu. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, tá? Aqui é a linha do trem, nessa escuridão aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Tá vendo aqui, ó. Olha a orla como é hoje, ó. Tá vendo? Eu vou tentar editar esse vídeo aqui e mostrar pra vocês como era aqui antes. Mas você vê que é o mesmo padrão. O padrão do lote 15, padrão de Heliópolis. O mesmo padrão que tá entrando em todos os bairros. Ali na frente, olha ali, ó. Tem academia ali de fazer... Tem brinquedo das crianças, academia. E essa orla aqui, se eu não me engano, ela tem quase o quê? Uns 4 quilômetros. Que ela começa aqui na Prata e ela vai até Andrade Araújo. Lá na frente. Deve ser uns 4 quilômetros de se bobear mais ou menos essa orla. Entendeu? Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.